Aos pouco se solta e olha pra mim Ela quer vinte na condição e a novinha se derrama Na onda da cachaça que a novinha se assanha Na onda da cachaça que a novinha se assanha F3 ta tipo o maluco do pedaço Que ela vai jogar pra mim Que ela vai jogar pra mim Que ela vai jogar pra mim Olha o Dick olhando pra ela, olha Que ela vai jogar pra mim Que ela vai jogar pra mim Louco de Jack Denno, tá? Que ela vai jogar pra mim Movimenta, 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 cheleca, piranha Movimenta, movimenta, movimenta a gelega piranha Movimenta, movimenta, movimenta a gelega piranha RF3 Só mais uma, escuta aí Ela quer vinte na condição e a novinha se derrama Na onda da cachaça com a lovinha se assanha Movimenta, movimenta, movimenta a gelega piranha Movimenta, movimenta, movimenta a gelega piranha Movimenta, movimenta, movimenta a gelega piranha F3 tá tipo o maluco do pedaço Que ela vai jogar pra mim Que ela vai jogar pra mim Que ela vai jogar pra mim Olha o Dick olhando pra ela, olha Que ela vai jogar pra mim Que ela vai jogar pra mim Louco de Jack Denno, tá? Que ela vai jogar pra mim Movimenta, movimenta, movimenta a gelega piranha Movimenta, movimenta, movimenta a gelega piranha Movimenta, movimenta, movimenta a gelega piranha Escuta aí Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado